Só que agora eu inventei de fazer um churrasco e aqui em casa quem faz o churrasco, quem prepara tudo sou eu. Então eu vou mostrar pra vocês uma maionese, eu vou dar uma receita pra vocês, uma maionese caseira que eu amo. Enquanto a maionese está gelando, eu vou fazer o vinagrete, porque o Ceará gosta muito. Eu não tenho pimentão aqui em casa, então como a gente tá na quarentena, a gente não tá saindo, eu sempre peço pelo aplicativo. Só que se eu pedir agora pro aplicativo, eles vão demorar, por causa da demanda que eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo a mesma coisa. Eu piquei um tomate bem picadinho, deixa eu colocar na vasilha. A cebola também, mais ou menos na mesma proporção. Então, piquei salsinha e cebolinha, vou colocar também. E eu tenho aqui em casa essa pimentinha biquinho, que eu plantei aqui em casa, então eu também vou colocar. Essa já é da nossa horta, amor? É, tudo da nossa horta. Nossa, já tá linda, ó. A cebolinha e a salsinha também são da nossa horta. Agora aqui, vou colocar azeite. Salada, né? Ou fritura. Ou papagaia. Eu vou colocar um pouquinho só de limão. Vou colocar vinagre, um pouquinho também. Se isso é um pouquinho, meu Deus. Pimenta do reino. Eu tomo mais duas. Seu pai ama, né, amor? Eu amo também. Vinagrete. Vou colocar mais azeite. Fala tudo direitinho, hein, moça? Dou suco. Então eu vou te ajudar já já também ao enxuve, tá bom? Tá bom. E vou colocar também... Uma pitadinha de sal. Espero que esteja bom, tá amor? Vai, tá bom, mas tá bem bonito, bem colorido aí, ó. Quer experimentar? Não dá aqui, deixa eu ver o tamanho. Olha o aviãozinho. É. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Então a mesma coisa, vou cobrir... O plástico fio. O plástico fio, o vinho. E deixar a água... Exatamente. Enquanto isso, meu marido... Você tá ajudando a lavar a louça, não é mesmo, amor? Não é mesmo? Muito obrigado. Eu que obrigado, gente. A Miriam está me ameaçando. Eu vou fazer uma denúncia na delegacia. Ela falou se eu não lavar a louça, eu não almoço. Olha como é que pode, né? Boa, Maria. Muito obrigada, meu amor. É isso mesmo. Então na quarentena você tem que arrumar alguma coisa pra fazer, né? Como acho que ajudar não custa nada. Tem no quarto ainda pra arrumar, quer? Vai lá. Aqui. Ó. E... Ponta do lençol com a ponta do dedo lá. É esse? É essa ponta aqui? Isso, meu filho. Minha mofada continua tortando a cabecinha. Pode falar, irmão, tá com xixinha daí? Não, não. Vai você que você... Ah... Vai você. Tá vendo? Obrigada, vida. Arrasou. Daqui a pouco eu vou assim, ver a churrasqueira. Colocar a carne, preparar a carne. Essas coisas. É assim. A gente tem que se ajudar. Agora acender a churrasqueira na minha avó. Olha, o melhor churrasco que você deu da Mirena é do Sul, é isso? Então, o povo do Sul diz que no Sul, geralmente, eles são mais especialistas, né? E na minha casa isso é muito normal. Então, tipo assim, desde a minha avó. Na casa da minha avó, a minha avó que fazia churrasco. Na casa da minha mãe, a minha mãe que fazia churrasco. Ou meus irmãos. E agora, isso aqui é pra acender. E na minha casa, tô repetindo a mesma história. Bom, eu vou ensinar, então, a mulherada agora acender. Uma churrasqueira. Eu já coloquei o carvão. Eu comprei esse acendedor, que geralmente tem na... Tem em todos os supermercados. É acendedor pra carvão. Ou até mesmo lenha. Olha quem tá aqui de plateia. Mãe, o que é esse negócio verde ali? Isso aqui também é uma... É tipo uma parafina. É um álcool sólido. Que eu coloquei ali também. Álcool sólido. É isso. O que é álcool sólido? É um álcool sólido. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tem o líquido e tem o sólido, filha. Olha aí, ó. Vai no meio. Deixa eu ver. E cresce, né? E aí o fogo vai pegando aí. Mas o fogo não cresce não, mãe. Porque geralmente você perde o fogo crescendo. Aqui é só esperar umas três horinhas que acende, né, amor? Não, daqui a pouco já tá... Podia ter um cheiro de perfuminho, né? Não, é que é igual. O cheiro de calor tá... Tá. Por que você tá aqui? Por que você não vai ficar lá no quarto brincando um pouquinho? Eu acho que é aqui. Você gosta que a pessoa faz, né, filha? Eu tava com a olheira e eu passei corretivo. Ah, e agora como é que é o negócio? Corretivo. Você tem quantos anos, Valentina? Cinco anos, já tá se maquiando. Não, eu passei corretivo porque eu tava com a olheira. Abre ele é pra ela fazer o churrasquinho. Agora é esperar o carvão pegar um foguinho aí, né? Isso também é só churrasqueira, dá pra fazer pizza. Não, pra fazer uma pizza tem que ser forno a lenha ou forno a gás. E eu saio como faz. Passa molho de tomate, bota temperinho em cima. E faz do jeito que eu vou precisar, mas eu gosto muito. Então o que é que vai na pizza que você gosta? Vai molho de tomate em cima da massa. Molho de tomate e alguns temperos só. E ingredientes. Queijo mussarela. Não é isso? A que ele mais gosta é de marguerita. E a minha é de tomate calabresa. É a marquina que tem a minha preferida. E a da minha mãe é de alho. Ai, eu amo. Vai ficar com um bafão na boca. Obrigada, ela. Deixa agora pegar. Já tá pegando fogo, ó. Tá pegando fogo, bicho? Vai ficar rapidinha. Vai fazer a fritura. Olha aí. O carvão tem que queimar bem. Vai ficar em brasa. Vai ficar em brasa. Vai ficar com a gente volta. Ó, não brinca com fogo. Fica distante. Fica distante o cabelo dela aí, amor. Vai lá. Uau. Uma fogueira. Uma fogueira dentro da churrasqueira. Ainda tá saindo fumaça. Então depois quando abaixar essa fumaça, eu coloco a carne. Bom, gente. Enquanto isso, estou assando a carne. Né? Sozinha aqui. Mas já tá ficando quase pronta. E é isso. Vocês vão poder acompanhar aqui nosso churrasquinho de quarentena. Só gente em casa. E aí, gente. Você falou que ia fazer um churrasco. Mas isso aqui é estação da carne pra gente, né? Exatamente. O pessoal que tá vendo aqui. Ah, churrasco tem que ter tudo, né? Tem que ter linguiça, frango, queijo, guemar. Tem que ter? Não. Também. Dá pra fazer. Mas como é só a gente... Em época de crise também, né, gente? Olha só. Mas graças a Deus aqui, ó. A carne maravilhosa. Nosso almoço. Tá quase pronta. Nosso almoço de quase jantar, né? Pois é, mas não tem problema. A gente acordou tarde também. Tá bom. Porque a gente tá passando muito, muito assado. Acho que já tá no ponto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha dica da maionese, do vinagrete. E agora nós vamos almoçar, não é mesmo? Olha só, galera. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. E ative o sininho. Porque toda segunda e quinta, 21 horas, tem vídeo novo aqui no Minna Real. Beijo. Obrigada pelo carinho. E ative o sininho. 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 Obrigado.